Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta trazendo informações importantíssimas, notícias do gás dos brasileiros com cinco anos de duração, 30 parcelas para pagar valor de 50%, os primeiros pagamentos devem acontecer ainda neste mês de dezembro, segundo ministro João Roma Neto para 5,5 milhões de brasileiros. Agora, hoje é dia de debate para conseguir a liberação dos 300 milhões de reais que será responsável para pagar essas 30 parcelas que irão durar cinco anos e o objetivo é atender cerca de 19 milhões de brasileiros. Hoje, inclusive esse prazo foi adiado, era para ter acontecido esse debate na segunda-feira, dia 13, 13 de dezembro. E aí houve essa mudança de data, portanto hoje estamos acompanhando para saber se hoje será definida essa liberação dos 300 milhões de reais. Além dessa notícia, tem mais informação chegando, informação sobre, você sabe aqui, esses 106 bilhões de reais que foi aprovada a PEC dos Precatórios, que vai pagar 400 reais de Auxílio Brasil, que vai abrir novas vagas, que o governo pretende zerar a fila do Bolsa Família, que os novos beneficiários entrarão a partir de janeiro, tudo isso, que o governo está se preparando para liberar o retorativo agora em janeiro. Você sabe que a reeleição do presidente Bolsonaro pode chegar a 90 bilhões de reais? Alex, como assim? Os benefícios que estão sendo anunciados é para aumentar a popularidade do presidente e todo esse pacote, o pacotão, o pacotaço, representa o dobro do déficit de 2022. Vou falar sobre isso. Eu disse que o governo tem a máquina na mão e, como tem a máquina na mão, dentro da lei, pode usar todas as ferramentas e cada benefício aprovado equivale a um valor. Isso para melhorar a imagem, a popularidade do presidente, o que está por trás de tudo isso é reeleição. Agora tem uma notícia triste que eu vou trazer para você, que infelizmente o governo não nega, mas há um estudo, um estudo que foi pedido, que propõe o fim de multa de 40% do FGTS para quem for demitido. Está sendo estudada essa possibilidade. Eu fico pensando quantos guerreiros, quantos parlamentares, quanta pressão por parte de diversos sindicatos, isso há anos, para conseguir um direito e agora pode ter uma reforma e essa reforma pode prejudicar muita gente. Diga lá, você trabalhar na empresa e quando você trabalha, você sai, é demitido, tem direito aos 40% do FGTS e isso pode acabar. Alex, isso é péssimo. Vou falar sobre isso, tá? Esse pacote não agrada ninguém, apenas empresários. Os empresários estão amando se essa reforma for aprovada, se esse estudo for acatado pelo governo. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo. Hoje é uma sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Bem, o Congresso adiou a votação para liberar os 300 milhões de reais para o Vale Gás, que é o gás dos brasileiros. Diante da falta de acordo, o presidente da sessão, ele tinha anunciado que o assunto seria analisado na segunda-feira passada, só que aí chegaram ao consenso e resolveram para hoje. Então, hoje, a gente está acompanhando que definição vai chegar. A sessão do Congresso tinha mudado a data, os congressistas vão analisar esse projeto que libera 300 milhões de reais para bancar o gás dos brasileiros. É o Vale Gás, auxílio aprovado no mês passado. Diante, inclusive, essa reunião deveria, esses debates deveriam ter acontecido na última segunda-feira, dia 13. Mas, devido à falta de acordo, o presidente da sessão, o deputado Marcelo Ramos, ele anunciou que o assunto seria analisado hoje, sexta-feira. Então, ele disse o seguinte, ele avisou que o líder dos republicanos, Hugo Mota, da Paraíba, do mesmo partido do ministro da Cidadania, João Roma, apresentou requerimento de obstrução. A parte já será o órgão responsável pelo pagamento do benefício. Ou seja, ele disse o seguinte, que aqui, há aqui uma solicitação de todos os líderes de partidos à base para que a sessão não ocorra hoje. Isso ele falou na segunda-feira. Os requerimentos de obstrução, por coincidência, são do partido do ministro ao qual está vinculado o Vale Gás, o gás dos brasileiros. Então, é uma sessão que está inviabilizada por causa disso. Falou o presidente Marcelo Ramos. Deputados e senadores negociam a possibilidade da derrubada de vetos do presidente Bolsonaro durante toda essa semana. Líderes estão tentando chegar a um acordo sobre esses assuntos. Sobre esses assuntos. Bem, há pontos sensíveis ao governo, como vários vetos. Veto a trecho do projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional. Além da projeção de 5,7 bilhões de reais por fundo eleitoral do próximo ano. Também está em análise a decisão do presidente Bolsonaro, que barrou a distribuição de absorventes gratuitos a estudantes de baixa renda. Além de vetos da medida provisória, da privatização da Eletrobras. Enfim, muita coisa que está rolando durante essa semana. Então, hoje, vamos acompanhar, saber qual resultado vai chegar esse debate. Lembro, o valor que vai bancar esse gás, o auxílio dos brasileiros, durante 5 anos vai sair desse acordo, dessa votação. Está em jogo 300 milhões de reais para patrocinar o Vale Gás. Segundo o ministro João Romaneto, esse mês, como já foi aprovado no final do mês passado, aliás, nesses últimos dias. Nesse mês, o gás já era para ter iniciado dia 10. Porventura, por falta de dados atualizados por parte de uma categoria, que são as mulheres vítimas de violência doméstica, ele segurou o valor no dia 10 de dezembro. E poderá sair a qualquer momento. Há uma previsão de que esse gás, no valor de 50%, sairá para 5,5 milhões daqui para o Natal. Ou seja, daqui para o dia 23. Já outros dizem que isso vai ficar realmente para o final do ano, ou seja, lá para o dia 29 ou 30 de dezembro. A verdade é que o ministro João Romaneto quer pagar logo, pelo menos esse mês. E aí a gente está acompanhando a definição dos 300 milhões de reais que vai bancar os 5 anos, 30 parcelas, um mês sim, um mês não. Eu sempre lembro que a meta do governo é atingir, daqui para setembro de 2023, cerca de 19 milhões de beneficiários para terem direito. Então, são famílias de baixa renda, os grupos que terão direito, o pessoal do Auxílio Brasil, do Cade Único, do BPC, Benefício e Prestação Continuada para Idosos e Deficientes, e também essa categoria que é as mulheres vítimas de violência doméstica, que já está finalizando aí os dados atualizados. Então, deve sair esse mês, a expectativa é muito grande, serão selecionados primeiro as famílias com maiores membros, ou seja, com mais membros. Eu sempre dou um exemplo, que uma família com quatro membros e outra com três, essa de quatro tem prioridade para entrar agora, nessa relação dos 5,5 milhões de brasileiros que vão receber o gás dos brasileiros. A família menor vai entrar nos próximos meses ao longo desse ano. Então, essa é a situação do gás, 50% do valor médio. Muito bem. Inclusive, já está aprovada. A decisão agora é só confirmar esse pedido de 300 milhões. Isso deve acontecer hoje. Estamos acompanhando para saber essa definição. Tá bom? 300 milhões de reais para ajudar durante cinco anos o gás dos brasileiros. Aliás, você falou também sobre a reeleição do presidente Bolsonaro, que vai custar mais de 90 ou até 90 bilhões de reais. Isso, falei sim. Aposta é grande. Em campanha pela reeleição no próximo ano, 2022, o presidente Bolsonaro, já que o governo está com a máquina na mão, ou seja, todas as ferramentas o governo está usando e vai usar dentro da lei, o presidente Bolsonaro anunciou aí uma série de benefícios para aumentar sua popularidade e, consequentemente, tentar aumentar as chances de pleito no ano que vem. O pacote eleitoral pode custar até 90 bilhões de reais, que isso significa que é o dobro do déficit previsto para o próximo ano. Segundo a matéria anunciada no Estadão. Bem, a última projeção do Ministério da Economia, o déficit ficará em 0,4% do PIB, que é o produto interno bruto, do ano que vem, ou seja, 42 bilhões de reais sem os custos eleitorais. Portanto, o governo fecharia o ano no verde, mesmo com os gastos para o Auxílio Brasil de 400 reais. Além do substituto do Bolsa Família, 54,4 bilhões de reais, o presidente já garantiu pelo menos seis penesses. Desoneração da folha salarial por dois anos, que dá 6 bilhões de reais. O Vale Gás, o gás dos brasileiros, dá em torno de 1,9 bilhão de reais. Auxílio Diesel, que dá em torno de 4 bilhões de reais. Aumento para o funcionalismo, 6,4 bilhões de reais. Reajuste para policiais, 2,8 bilhões de reais. Prorrogação da isenção do IPI na compra de veículos novos por taxistas, 1,8 bilhão de reais. Fazer apenas uma pequena correção, que se refere ao gás, o gás dos brasileiros. 300 milhões é para um ano, e não os cinco. Os cinco anos, que daí, quando soma tudo, fica em torno de 1,9 bilhão de reais de Vale Gás, que é o gás dos brasileiros. Então, esse debate, essa votação de hoje para definir essa liberação de 300 milhões, é para bancar o primeiro ano do gás dos brasileiros para pagar 50% do valor médio do gás. Então, quando soma os cinco anos, vai ficar na casa de 1,9 bilhão de reais. A expectativa entre aliados políticos do governo é de que Bolsonaro ainda vai buscar a aprovação da correção da tabela do imposto de renda, que é uma promessa desde 2018. O relator do texto, o senador Ângelo Coronel, no entanto, não parece disposto a avançar com a proposta para a faixa subida dos atuais, 1,9 milhões, aliás, de 1,9 mil, para 2,5 mil reais. A renúncia é de cerca de 23,5 bilhões de reais. Então, é algo que o governo tem tendência, porque quer apoio e quer fazer isso com a questão do imposto de renda. Quer aumentar o valor do imposto e aí mais pessoas serão beneficiadas, porque deixaria de estar nesse patamar. Ou seja, mesmo com a liberação dos 106 bilhões de reais pela PEC, dos precatórios, que o governo conseguiu com a aprovação da PEC, o governo gastará mais do que arrecadou, pelo menos segundo a matéria do Estadão que se refere a isso. Então, a reeleição do presidente Bolsonaro, como o governo tem a máquina na mão, está aprovando vários benefícios e isso é a máquina, é a ferramenta e dentro da lei pode. Aumenta, por exemplo, o reajuste aos policiais federais, rodoviários federais. O presidente já pediu 2,5 bilhões de reais ao Guedes, o ministro Paulo Guedes, inclusive, fez esse pedido, não queria, mas terminou cedendo ao Congresso. Então, tem muita grana aí sendo pedida para que consiga atenuar, ou seja, atender às categorias. Alex, você falou também sobre a questão do fim do FGTS, os 40%. Pois é, é um estudo que foi pedido e eu vou explicar para você o que é que se trata. Bem, esse estudo para uma nova reforma trabalhista, encomendado pelo governo, propõe uma série de mudanças nas regras de pagamento de verbas ao trabalhador demitido sem justa causa. Entre as mudanças está o fim do pagamento da multa de 40% do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ao Trabalhador Demitido Sem Justa Causa. Também é proposta a unificação do FGTS e do seguro-desemprego. As sugestões fazem parte de estudo apresentado ao Ministério do Trabalho e Previdência em novembro pelo GAET. O GAET é um grupo de altos estudos do trabalho, uma equipe criada pelo governo, formado exclusivamente por economistas, juristas e acadêmicos em 2019, por iniciativa do ministro da Economia, Paulo Guedes. O grupo formulou uma série de propostas para embasar novas mudanças na legislação trabalhista brasileira. O Ministério do Trabalho negou que haja uma nova reforma trabalhista em curso e disse que não necessariamente vai adotar as sugestões. São apenas estudos. Mas a reforma da Previdência da outra vez começou assim de leve e gera preocupação. Eu lembro que entre as sugestões mais polêmicas estão as que mudam o FGTS. O FGTS, a visão desses membros do GAET é que essas duas ferramentas devem ser fundidas porque possuem um mesmo objetivo, permitir o sustento do trabalhador formalizado logo após a demissão. O Alex, se isso for, se isso aconteceu, o que é que vai mudar? Eu lembro o seguinte, atualmente, quando o trabalhador é contratado, a empresa passa a depositar 8% por mês em uma conta do FGTS em nome desse funcionário. Ao longo do tempo, os recursos dessa conta vão crescendo. O trabalhador só pode ter acesso a eles em situações específicas, como ao comprar a casa própria, ao se aposentar ou ao ser acometido por doença grave. Na demissão sem justa causa, esse trabalhador tem acesso ao FGTS. Além disso, a empresa é obrigada a pagar o equivalente a 40% de seu saldo no FGTS, a título de multa recisória. No caso do seguro, o trabalhador recebe no governo cinco parcelas mensais de até R$ 1.912. No momento da demissão, esses recursos ajudam a sustentar o trabalhador por alguns meses, até que ele consiga se recolocar. As propostas do Gaeta, então, enviadas ao Ministério do Trabalho e Previdência, alteram as regras em vigor. Em linhas gerais, haveria a formação de uma única poupança precaucionária, nos seguintes termos. Seguro de desemprego, recursos, FGTS, multa de 40% do FGTS, saques do FGTS e demissão. Bem, sobre o seguro de desemprego, o que é que mudaria? O benefício deixaria de ser pago após a demissão. Olha só, que pacote! Os recursos do programa passariam a ser depositados pelo governo no Fundo Individual do Trabalhador, o FGTS, ao longo dos primeiros 30 meses de trabalho. Depois disso, não haveria mais depósitos. Sobre os recursos a serem depositados pelo governo no Fundo do Trabalhador, seriam equivalentes a 16% do salário para quem ganha até um salário mínimo, que é hoje, dá R$ 1.100. Porém, quanto maior o salário, menor o porcentual a ser depositado. Sobre o FGTS, as empresas continuariam depositando todo mês o equivalente a 8% do salário do trabalhador no fundo. Só que o fundo receberá o reforço dos depósitos do governo vindos do antigo seguro-desemprego, ou seja, 16% para quem recebe um salário mínimo. Sobre a multa de 40% do FGTS, em caso de demissão, sem justa causa, a empresa não pagará mais o valor ao trabalhador, mas sim ao governo. Esses recursos ajudariam a bancar as despesas do governo com depósitos de até 16% nos primeiros 30 meses do vínculo empregatício. Pense no estudo. Isso aqui acaba com o trabalhador. Sobre os sacos do FGTS, é estabelecida uma referência para a retirada dos recursos. O Gaete cita o parâmetro de 12 salários mínimos. Os valores acima disso poderiam ser sacados pelo trabalhador a qualquer momento. Sobre a questão da demissão, um desligamento sem justa causa, o trabalhador poderia retirar parte do FGTS que havia ficado preso até 12 salários mínimos. No entanto, isso seria feito gradativamente por meio de sacos mensais limitados. Para quem recebia um salário mínimo, o saque mensal seria nesse valor. É mole? Que reforma? Isso é um estudo. É um estudo. É uma nova reforma que vem por aí e isso preocupa. Agora, por que mudar a legislação nesse momento? Dentro do Gaete, um subgrupo de economia do trabalho, formado por cinco especialistas, foi responsável pelas sugestões a respeito do FGTS e do seguro-desemprego. Entre eles estava o economista e acadêmico José Márcio Camargo, que é sócio do Banco Genial. Segundo ele, as propostas feitas buscam aperfeiçoar o sistema. Ele diz o seguinte, o Brasil é o único país do mundo em que o trabalhador tem dois mecanismos que o protegem contra o desemprego. Um é o seguro-desemprego, em que ele recebe um salário quando é demitido. E o que tem nos Estados Unidos? É justamente esse. Já o outro é o saque do FGTS, que acaba sendo uma espécie de seguro-desemprego também. A ideia é racionalizar, segundo o economista José Márcio Camargo. Camargo também diz que a proposta também busca reduzir o estímulo para que trabalhadores com muitos anos numa empresa fossem a demissão para receber a multa de 40%. Ele disse, é um incentivo perverso para o próprio trabalhador. Afirma, é o que se quer evitar o incentivo à rotatividade. É evitar que o trabalhador queira ser demitido. A ideia é fazer a relação ser neutra. A visão do grupo é de que, com isso, a rotatividade de emprego no Brasil cairia. De acordo com Camargo, na nova dinâmica, a empresa também teria mais estímulos para investir na formação do funcionário e elevar a produtividade. Em contrapartida, o trabalhador não teria o incentivo para forçar sua demissão. E, lógico, tem muitas críticas a essas propostas. É um estudo, é um estudo, mas todo princípio de reforma precisa de um estudo. Isso não é nada bom para os trabalhadores. Bem, entre representantes de trabalhadores, há dúvidas de que as mudanças possam reduzir a rotatividade. Para Sérgio Luiz Leite, o primeiro secretário da Força Sindical, o efeito será contrário. E ele falou o seguinte, retirar os 40% de multa do FGTS na rescisão significa aumentar a rotatividade de mão de obra, que já é muito grande no Brasil. Além disso, o trabalhador não receberia o dinheiro do FGTS de uma só vez. Então, ele vai ficar descapitalizado após a demissão. Certíssimo. Está certo aí o Sérgio Luiz Leite, que é secretário de Força Sindical. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, o GT, o Ricardo Pata, também fez uma série de críticas e sugestões do Gaete. Disse o seguinte, discordamos da mudança da multa rescisória de 40% do FGTS, de que deixaria de ser paga ao trabalhador demitido, sendo repassada para as mãos do Estado. Isso significaria uma retirada de um direito dos trabalhadores, que é efetivado no momento mais difícil de sua vida profissional, ou seja, na demissão. Bem, os sindicalistas criticam e criticam muito ainda o fim do pagamento do seguro-desemprego nos modelos atuais após a demissão. Além disso, afirmam que permitir sacos do FGTS a qualquer momento das quantias que superarem o teto vai desmontar o fundo. A proposta vai descapitalizar o FGTS, que tem uma função importante em matéria de saneamento básico e também habitação. Palavras do Leite. Mas será que isso é mais uma reforma que vem por aí? Não basta aquela reforma da Previdência que muitos trabalhadores que estavam próximos a se aposentar simplesmente dançaram, porque agora vão ter que se aposentar com 62 anos as mulheres e os homens 65. Não bastou aquilo? E agora, um estudo para uma nova reforma seria isso? A última reforma da legislação trabalhista no Brasil foi feita em 2017 durante o governo do Michel Temer. De acordo com o economista José Márcio Camargo, integrante do Gaete, dificilmente o governo do presidente Bolsonaro terá força para emplacar uma nova reforma no Congresso até o fim do seu mandato. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. O governo inventar de querer fazer outra reforma vai ser um tiro no pé. Esse negócio de acabar com os 40% do FGTS, dos trabalhadores quando forem demitidos sem justa calça, isso é péssimo, isso é horrível. É a notícia que está rolando, um estudo que foi feito pelo Gaete, o Gaete que é um órgão do próprio governo, mas o governo nega nessas reformas, isso aí é horrível para o trabalhador. É a notícia que está rolando, vou deixar com você, você vai dar a sua opinião com isso. Você concorda com isso? Acabar com o FGTS do trabalhador, os 40% do FGTS, que no caso seria a multa, você receberia só o FGTS sem ter direito aos 40% de multa devido à demissão. Você concorda com isso? Lógico que não, mas dá a sua opinião, é importante. Só para a gente encerrar, estamos aguardando toda essa situação. Em janeiro teremos a confirmação da liberação do retroativo. O governo não é obrigado, eu sempre faço questão de dizer, é uma questão de promessa. O presidente disse que com o fim do Bolsa Família ninguém iria receber menos de R$ 400, só que quando foi em novembro não saiu os R$ 400, saiu menos. E aí é uma questão de honra. Agora o governo tem dinheiro, tem mais de R$ 106 bilhões e pode sim pagar o retroativo, por isso é a expectativa. Se sair essa diferença de novembro e janeiro, 13 milhões de brasileiros terão direito a esse retroativo. Os novos beneficiários, o governo pretende ser essa filha de espera do Bolsa Família. O governo agora tem dinheiro, quer aumentar de R$ 14,7 para R$ 17 milhões de pessoas, porque sabe que com a máquina, com o dinheiro, com as ferramentas, a máquina na mão, o governo precisa de apoio, ou seja, precisa ajudar esses beneficiários. Portanto, a gente está aguardando que seja definido a entrada dos novos beneficiários. E também eu lembro a você a velha situação do auxílio emergencial. Vários parlamentares, parlamentares da base, de apoio do presidente, da esquerda, estão pressionando o presidente para que ele possa confirmar a prorrogação para 25 milhões de brasileiros que ficaram sem nada. É uma chance pequenina, já que para a semana começa o recesso. Mas essa decisão cabe ao presidente Bolsonaro tomar via medida provisória. É possível? Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, enquanto houver chance e tiver tempo, a gente está com essa bandeira levantada. Auxílio emergencial para R$ 25 milhões. Se você concorda, se você faz parte e já recebeu a sétima parcela do auxílio emergencial, ficou de fora de tudo, de Auxílio Brasil, de Bolsa Família, enfim, compartilhe esse vídeo e coloque aí a hashtag. Hashtag auxílio emergencial para R$ 25 milhões. Tudo junto, auxílio emergencial para R$ 25 milhões, que se refere aí aos R$ 25 milhões de pessoas que ficaram sem nada. E você que quer o retroativo, tem que manter essa bandeira levantada. Comenta aqui e compartilha. Hashtag quero meu retroativo. Quero meu retroativo para que o governo possa pagar essa diferença já em janeiro. Tá bom? Estou no Instagram, estou no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.